e aí pessoal mostrar pra vocês aqui mais detalhes da alavanca que faz o casco aqui do barco levantar com isso não fica muito pesado pra você fazer o desembarque aqui a trava quando eu puxo aqui ó isso aqui ele engata bem aqui fica travado depois eu posso mais um pouquinho e estrago eu vou tentar mostrar pra vocês aqui é o seguinte se balançando muito aí vão desculpando vou mexer a alavanca aqui ó aqui eu usei um perfil eu coloquei umas barrinhas aqui só para dar um reforço aí prendi prendi o ferro aqui ó fiz uma alça posição que eu tô filmando tá bem ruim aqui mas vamos lá vou fazer força aqui para levantar a alavanca percebe-se o espaço e o casco já não tá encostando nessa madeira que tem o carpete ó deixa eu puxar aqui o celular um pouco aqui também ó ó já tem já tem uma brecha aí quer dizer aqui para trás ó não tava já não tá mais encostando só tá encostando lá para frente e como lá na frente é leve aí aqui a trava ó esquema da trava aí é para destravar eu puxo mais para trás um pouco tem que fazer um pouquinho de força que eu tô só com uma mão levanta e destrava que eu tô só com uma mão aí aqui do outro lado tem um limitador aqui ó aqui do outro lado esse limitador que é para ele não ficar encostando aqui ó e observem que eu também é eu passei um pouquinho no esmeril esse rolete aqui ó para ele ficar tipo servir de guia não ficar fugindo né olha aí já tá cheio de mato aqui de capim então é isso aí pessoal espero ter ajudado tirar esses matos aqui com esse limitador aqui ele não encosta aqui ó porque antes não tinha ele encostava nessa madeira aqui que essa madeira não tá servindo de mais nada quase essa madeira ele encostava ficar aprendendo o rolete esse rolete é de nylon ele não tem enrolamento se você tiver algum que tem enrolamento melhor ainda fica mais leve ainda olha só o espaço que tá aqui ó ó olha aí o espaço entra um dedo e o peso fica concentrado todo nesse rolete e lá para frente como não tem peso fica tranquilo então é isso aí pessoal então é isso aí pessoal